Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Guia de Espécies. Hoje, iremos falar sobre os ceratopsídeos. Os ceratopsídeos prosperaram pela América do Norte, Europa e Ásia durante o período Cretáceo, até 66 milhões de anos atrás, embora formas ancestrais tenham vivido antes, ainda no Jurássico, desde 158 milhões de anos atrás. Membros primitivos do grupo eram animais bípedes, porém os mais tardios tornaram-se grandes quadrúpedes, desenvolveram chifres faciais elaborados e folhos ósseos no crânio que estendiam-se para trás da cabeça. Essa espécie de escudo pode ter servido para proteger o pescoço contra ataques de predadores, porém muitos outros tinham folhos ósseos com grandes aberturas, que em vida seriam preenchidas por tecidos moles, impróprios para a defesa. Portanto, essas estruturas devem ter servido para outros propósitos também, como exibição sexual, termorregulação, ligação de grandes músculos de mastigação ou uma combinação destes. Os ceratopsídeos eram todos herbívoros, e por causa de sua cabeça baixa, seu alimento principal era plantas provavelmente de baixo crescimento, embora possam ter sido capazes de derrubar plantas altas com seus chifres, bico e tamanho. Seus queixos eram transformados em um bico estreito e profundo, que acredita-se ter sido melhor para agarrar e arrancar plantas do que para morder. A substituição dos dentes dos ceratopsídeos era contínua e ocorria durante toda a vida do animal. O grande tamanho e a quantidade de dentes sugere que eles comiam grandes quantidades de material vegetal fibroso, tendo sido sugerido por alguns pesquisadores que ele se alimentava de palmeiras e cicadáceas. Outros sugerem que os ceratopsídeos se alimentavam de samambaias que cresciam em pradarias. Então? Gostaram de conhecer mais sobre os ceratopsídeos? Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que possamos seguir trazendo curiosidades sobre esses incríveis animais. Até a próxima!